Então tá, vamos lá, vamos ver o que a gente fez na aula de hoje Deixa eu pegar aqui, o personagem 1 vai ser o Mike com o teclado E o 2 vai ser a Betty com o Gamepad Olha só, agora você vai perceber que a Betty é quem está sendo mirada Olha só que épico, o personagem 2 pode ser atacado agora Ele pode ser atacado mesmo, legal né E agora o Mike pode vir aqui salvar ela E agora o Mike é o alvo do inimigo, olha que legal E da mesma forma, eu posso destruir ele Aí eu levanto, agora é minha vez Ah, que massa, cara Já tá ficando com ar de cooperativo de verdade, né Não é uma bomba bugada, apesar dos bugs ainda, não é uma coisa totalmente bugada Olha só, agora temos vários inimigos aqui, vários alvos Alguns estão na Betty, alguns estão no Mike A lógica que a gente fez pra isso foi muito simples Você pode mudar, melhorar, é claro Só que uma outra coisa importante sobre isso também É que a gente resolveu os bugs de hitstun e knockback Então tu vê, ó, que o Mike tá ali levando knockback Hitstun E eu tô aqui de boa, ó A Betty tá aqui tranquilona Não importa que o Mike tá ali sofrendo A Betty não leva hitstun também Que é uma coisa que pode bugar Os dois levam hitstun, os dois levam knockback e tal Só que nesse caso não buga Realmente é uma pra cada instância Então tá perfeito isso aí O combate do nosso jogo tá pronto Bora pra frente então E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do curso BNMUP A aula 28 e também a parte 3 Do cooperativo local Do multiplayer local Cara, isso aqui tá frenético A gente tá realmente alterando todos os sistemas do nosso jogo Por isso que requer várias partes Porque em cada parte a gente tá pegando Algumas coisas que a gente programou nas aulas anteriores E moldando, né Pra funcionar com mais de uma instância desse objeto aqui Como você já pode perceber Nas outras partes Muda tudo, né? A gente tem que ver o controle certo A gente tem que ver a instância certa Pra fazer a ação Então é bastante trabalho Por isso que estão tendo várias partes E eu chuto A partir dessa parte aqui Que vão ser 5 partes no total Ok? Eu chuto que serão 5 partes Mas eu não tenho certeza ainda Porque eu não gravei todas elas Ok? Eu tô gravando conforme eu vou avançando Então se você chegou aqui de paraquedas Dá uma olhada na playlist do curso BNMUP Se você não estiver captando muito bem essa aula Assista desde a primeira Ou assista pelo menos desde a parte 1 do multiplayer Pra ver se você capta Essa parte do multiplayer Mas também você vai entender melhor A parte do multiplayer Se você assistir todas as aulas Porque na parte do multiplayer A gente tá alterando o sistema Os sistemas que a gente criou, né? A gente criou várias coisas aqui Ataque, transformação Caminhada, pulo Com funções e tudo mais A gente tá alterando tudo isso Pra funcionar multiplayer no jogo Que a gente já criou Que funciona single player Então a gente tá moldando um multiplayer Em vez de criando do zero, entendeu? Então é isso aí Essa é a minha dica pra você Teste aí Vê o que você acha melhor E se você estiver acompanhando o curso até aqui Desde a aula 1 até agora Tranquilo Você vai entender perfeitamente, né? Realmente você já tá com Na sua mente já tá todas as informações Que eu passei aqui, né? Da aula 1 até essa aqui Então, bora lá, gente Bora lá Você já viu, né? O que a gente fez Você já viu aí no começo, né? Que a gente resolveu mais algumas coisas do combate Que é o elemento principal do jogo A gente já fez cada jogador levar o hitstun individualmente O knockback O inimigo, ele tá escolhendo um jogador pra mirar E isso tá muito legal Então bora lá Vamos começar isso aí Primeiramente vamos resolver aqui os sistemas de hitstun e knockback Que são os mais simples de resolver E a primeira coisa que a gente vai fazer, ó É aqui embaixo A gente vai mexer aqui embaixo Nesses eventos aqui de baixo É que temos aqui, ó Esse evento Que ele vai fazer o sign desativar do personagem Se ele passar do 0.5 do cycle, né? O que ele faz? Quando o nosso personagem leva um soco Ele dá aquela aumentadinha e abaixada, né? Com o sign Essa aumentadinha e abaixada Ele faz com o sign, né? Que a gente fez de size, né? Que ele aumenta o tamanho dele E como é sign, ele sempre vai e volta Então quando o ciclo chega na metade Ou seja, já foi e voltou pro tamanho certo Porque ele iria comprimir mais Quando chega na metade, a gente para o sign Porque daí ele fica no tamanho normal E quando a gente faz isso, então A gente usa esse evento pra fazer isso Que compara, então, se o ciclo, a posição do ciclo é 0.5 Pra saber se ele tem que parar o sign Então, cara, qual o problema disso aqui? O problema disso aqui É que a gente usa o Compartil Values Pra saber a posição do cycle O Compartil Values, ó Deixa eu apertar C rapidinho Não precisa apertar, tá? Só pra mostrar um exemplo O Compartil Values E o Isbito em Values Eles não pegam instâncias Eles não pegam nenhuma instância Eles só comparam A partir das instâncias pegas anteriormente Se aquilo ali é verdadeiro Ou seja Esse evento aqui, ó Você sabe que todo evento Ele começa com todos os personagens pegos Com todos os objetos pegos, né? Então aqui, se você não referenciar ninguém Ele vai pegar todas as instâncias Então aqui, ó Ele vai pegar inicialmente Sem essa ação aqui Sem essa condição aqui Ele pega todas as instâncias E depois Ele pega somente as instâncias Com isso aqui Porque você vai colocando filtros E ele vai pegando Instâncias baseadas no seu filtro Né? Assim como, por exemplo, nesse evento aqui Ele pega somente O inimigo que está colidindo com O hitbox E também somente O que estiver com o knockback de Você vai filtrando, né? As instâncias Para que ele pegue a instância certa E as ações realizadas aqui Nesse evento Sejam realizadas somente Por esse Por essa instância específica Certo? Como a gente fez aqui também O pick, né? Para pegar o jogador Que está atacando o inimigo Então aqui, qual o problema? É... O compare e o is between Que a gente usa aqui, inclusive Que a gente vai ter que resolver, né? Aqui o is between values Eles não pegam instâncias Então isso aqui vai fazer com que Todas as instâncias façam isso Então se tivermos É... Dois personagens Com o cycle iniciado do sign É... Assim que um deles Chegar nessa posição Isso aqui vai acontecer para todo mundo Porque ele não está pegando instância aqui Ele está fazendo com todo mundo Então assim que um deles É... Chegar nesse resultado aqui Da comparação Ele vai ativar o evento E ativar para todo mundo Porque esse evento aqui Não vai... Essa condição aqui Ela não vai pegar somente O personagem Que está no cycle 0.5 Porque o compare e o values Não pega instâncias Então Para a gente resolver isso É só a gente clicar aqui duas vezes Pode copiar Essa parte aqui Para agilizar, tá? Então você deleta isso aqui Aperta C Se a gente quiser pegar instâncias Se a gente quiser só comparar Alguma coisa Nas instâncias já pegas Eu uso o compare Mas se eu quero pegar uma instância Que respeite somente Essas condições ali Eu tenho que usar o pick Então vamos usar o pick by comparison Que esse sim Vai pegar instâncias O objeto vai ser o personagem A expressão eu colo aqui A expressão que eu copiei lá atrás E também aqui Nós temos o valor maior que 0.5 É a mesma coisa que eu fiz Naquele evento lá Só que em vez de ser o compare Eu uso o pick Entende essa parte aí? Qualquer dúvida Coloca nos comentários, tá bom? Então agora Ele não vai comparar De todos os personagens Se isso aqui é verdadeiro Ele vai Claro Ele vai comparar todo mundo Para ver se bate É a condição Só que só vai realizar Essa ação Para quem estiver Com essa condição aqui Não vai ser para todo mundo Assim que uma pessoa Estiver com essa condição respeitada Ok? Vai ser somente Para quem realmente estiver Na posição 0.5 Legal? Então é isso aí Essa parte aí é só isso Agora aqui no knockback contador Primeira coisa que a gente tem De problema aqui É que na função Pulo movendo A gente fez uma alteração Na primeira parte Do multiplayer, né? Que foi aqui No pulo Não, no função pulo Ou melhor Aqui também No pular Zpressed Olha só Olha só aqui o pulo movendo Ele tem uma nova Um novo parâmetro Da função Um parâmetro extra Que envia o input do personagem E esse input Vai ser pego aqui pela função Para fazer somente O personagem Que ativou a função Não fazer a ação Porque se eu não colocar isso Ele vai fazer com que todo mundo Faça a ação Porque como eu não especifiquei Como eu não filtrei Nenhuma instância Ele começa com todo mundo ativado Então ele vai fazer com que todo mundo Faça a ação Então eu coloco isso aqui Para filtrar Para somente esse personagem aqui Especificamente Fazer o pulo Então aqui, né? O que está faltando É eu colocar também Nesse novo pulo movendo aqui O novo parâmetro Que é o personagem.input Que é exatamente o parâmetro Que eu coloquei lá Na função de pulo Quer dizer, no evento de gatilho Que faz o pulo acontecer Então agora Ele vai fazer realmente Chamar o personagem.input certinho Show de bola E agora Só falta mais uma coisinha Para adaptar esse sistema aqui Para mais de um personagem Que é apertar C No evento principal Vira aqui em personagem E colocar Opa, não Personagem não Sistema E for each E aqui você coloca Olha só Eu coloco o personagem, né? É por isso que eu me confundi Peguei o personagem Porque eu achei, né? Que fosse um evento do personagem Porque eu coloco ele aqui Mas enfim É um evento do sistema Não, é uma condição do sistema Que você coloca o personagem Como objeto E dá um done Isso aqui vai fazer o que? Vai fazer com que Se esse evento For acionado Para mais de um personagem Na mesma hora Por exemplo Dois personagens Estavam levando um combo E os dois Ativaram o knockback Na mesma hora Então Vai fazer o que? Vai fazer com que Esse evento aqui Acione Uma vez para cada um Uma vez para cada personagem Que respeita essas condições O que poderia acontecer Se esse caso Não colocasse o for each? Poderia Nesse caso De dois personagens Levar o knockback Na mesma hora Somente um deles levar Porque não tem o for each Que diz Se isso ia acontecer Para mais de um Você ativa o evento Para cada um Dos que for Que tiver na condição Entendeu? Então ele vai fazer Com que cada um Faça o pulo Faça o knockback Faça a animação para a dead Em vez de só um deles fazer E o outro esperar Aquele evento acabar Para acionar de novo O for each vai fazer isso Vai fazer com que Os dois façam isso E é uma coisa Claro Super rara de acontecer De dois personagens Levar um combo Ao mesmo tempo E chegar no send Knockback contador Ao mesmo tempo É difícil Mas acontece Por exemplo No Mega Man Na série Mega Man X Eu coloquei uma vez Que o inimigo Se a vida for menor que zero Toca uma vez só Criar uma explosão Aconteceu várias vezes Eu percebi De você dar um tiro Carregado Atravessar dois inimigos E a explosão Ser criada somente para um Porque Não tem o for each Que faz a explosão Criar para cada um deles Então você pode pensar Que é muito improvável Não vai acontecer Mas pode acontecer Tá bom Assim como aconteceu Lá no Mega Man Pode acontecer aqui De somente um deles Levar um knockback E o outro Esperar O evento passar Para poder fazer Depois que levar Um outro golpe Então vamos resolver Isso aí Dessa forma E realmente bug Tem coisa que é muito provável Que a gente tem que A gente tem que resolver Da mesma forma Não é porque a coisa Talvez não aconteça Ou talvez seja muito Imperceptível Que a gente não vai resolver Tem que fazer Tem que deixar o negócio Redondinho Então vamos deixar Isso aí assim Feito isso aí Beleza Isso aqui está certinho Isso aqui não tem problema Está tudo funcional Agora cara Vamos fazer uma coisa Aqui para que eu já possa testar Olha só Isso aqui A gente vai ter que alterar Alguma coisa daqui a pouco Mas antes disso Eu vou querer testar Para você ver O que está acontecendo Deixa eu tirar o som Do Chrome aqui Para garantir Opa O Chrome está sem som Por isso que Já está sem som Tranquilo Legal Então olha só Vamos pegar aqui O jogador 1 O jogador 2 Legal E olha só O que pode acontecer Eu vou botar o inimigo Aqui mais perto Para a gente Para a gente ver O que pode acontecer Então olha Deixa eu colocar os dois Aqui juntinhos Para que os dois Levem danos juntos Caraca Que susto Você viu que o knockback Já deu certo né Eu levei um susto Porque o som tocou E estava sem som antes Que sacanagem Que sacanagem Deixa eu baixar o som agora Deixa eu colocar só um somzinho Que sacanagem Levei um susto aqui Espero que não tenha levado O susto aí Porque o som foi alto Então o que aconteceu Eu coloquei a vida baixa Eu coloquei a vida A vida começa como 1 Vou colocar como 103 E já resolveu um problema Porque se você lembra bem Antes quando a gente Levava um soco Você não levava knockback Você ficava no chão Na hora Você levava um soco E pá Já estava deitado na hora Não teve aquele pulo Que fazia ele cair Só cair no chão Então o knockback Já está resolvido Mas vamos lá Que tem outra coisa Que eu quero mostrar Espero conseguir mostrar Isso aqui facilmente Porque tem coisa Que é muito específica Que é difícil de mostrar Deixa eu colocar um inimigo Aqui perto Para facilitar a nossa vida Coloca para cá Opa não Na fase não É agora a buga Se a gente começar da fase Porque a gente tem que Selecionar o personagem Então está aqui Aqui Beleza Vamos lá Opa Vem aqui juntinho Aí tu me dá um dano Ele só mira no jogador zero Você viu Você viu que estranho Você percebeu Como eu estou em cima Percebeu como a ninja Ela está bem em cima E mesmo assim Contou como se ela estivesse Nessa área aqui Por que? Porque o que deveria acontecer? O inimigo acerta O jogador que está no Y dele Dois pixels para cima Ou dois pixels para baixo A ninja estava muito além disso Ela estava bem em cima Só que ela ainda estava colidindo Com o hitboxes Porque o hitboxes Ele pega todo mundo Em cima e embaixo Então a gente faz essa comparação aqui Para fazer Para realmente analisar A profundidade que os dois estão Para saber se realmente Faz sentido o soco ser levado Porque se você estiver aqui E o cara estiver na profundidade Por exemplo O cara estiver aqui atrás de mim Eu der um soco aqui Ele não vai levar o soco Porque ele está atrás de mim E é a mesma lógica No beat'em up Então a profundidade que a gente analisa É se o cara está aqui na minha frente Para poder levar o soco Entendeu? Então esse evento aqui Então esse evento aqui faz isso acontecer Só que só funciona para um jogador Porque isso aqui É um split in values E assim como o compare to values Ele não pega instâncias Ele não vai pegar Somente Ele não vai pegar O personagem Que está nessa posição Ele vai comparar De todos os personagens pegos No caso Os personagens que estão Overlapping o hitboxes E vai comparar entre esses dois Ele está nesse valor aqui Ele percebeu que um estava Porque um realmente estava ali Na profundidade certa Que era o que estava parado Era o Mike O cara de óculos Estava parado ali Na posição certa E a ninja estava em cima dele Só que como ele comparou isso aqui Como verdadeiro para o Mike Ele acionou o evento para os dois Porque como isso aqui não pega instância Ele não isolou o Mike Ele ainda estava com a ninja pega Por causa dessa condição aqui Entendeu? Então a gente precisa transformar isso aqui Em um pick Para que ele realmente só pegue Quem está nessa condição Não que ele compare Entre os overlapping Essa condição aqui Para saber se um está verdadeiro Para acionar para os dois Eu quero que ele isole Somente quem realmente está Com tudo isso aqui verdadeiro Quem está na profundidade certa E também overlapping O hitbox do inimigo Ok? Entendido? Qualquer dúvida Coloca nos comentários É uma coisa que está ficando complexa Conforme a gente vai caminhando Vai ficando mais complexo E essa é a ideia Porque é assim que a gente evolui A gente vai pensando de maneira mais crítica E é assim que a gente vai poder fazer sistemas mais complexos Se a gente não pensar mais complexo A gente não faz coisa mais complexa A gente fica no básico o tempo todo Tá, então vamos lá Isso de pegar instância é muito poderoso De você saber como pegar instância certa Para fazer a ação certa É muito bom isso Para você fazer vários sistemas É útil universalmente Então, como é que a gente transforma isso aqui Em um pick? Porque o isBetween Ele compara um valor entre dois Certo? E não tem um pick Que é diretamente um isBetween Não tem um pick object That isBetweenValues Não tem um peg objeto Que está entre dois valores Ele só tem picks Que é só uma coisa só Uma expressão e um valor É uma coisa assim É um pegar um aleatório Que pega só um Então Não tem um para comparar valores Entre um valor Então O que eu tenho que fazer? Se você perceber bem Esse isBetweenValues Ele pode ser feito com compare também Se você usar o compare Você pode comparar Olha só Você percebe até que aqui Tá, o hitboxes É maior que sombra menos dois E é menor que sombra mais dois Eu posso fazer isso com compare To values Então inimigo hitboxes Não precisa fazer, tá? É só pra mostrar Hitboxes.y É maior Que sombra Menos dois E também Fazer o outro Que é menor que sombra mais dois Esse aqui é o mesmo evento Que a gente fez lá Opa Minha voz parou de tocar Não, não parou Desculpa, gente É É que fez um tom-tom Vocês devem ter ouvido isso Achei que tinha desconectado o headset Então, olha só Isso aqui é o isBetweenValues Só que feito de outra forma Só que feito com dois eventos Porque o isBetweenValues pode ser feito assim Isso é uma coisa importante também, né? O Construct2 você pode fazer a mesma coisa de várias formas E essa é uma delas E Então, olha só Da mesma forma que eu posso fazer isso aqui com compare Se eu posso fazer com compare Eu posso fazer com pick também Então, eu posso pegar isso aqui Viro aqui então em pick By comparison Na verdade, gente Deixa eu voltar atrás Porque essa parte aqui Uma coisa que eu tive um pouquinho de dificuldade Vocês podem ter também É a parte de Transformar um isBetween em picks Ou em compares Porque essa expressão aqui Fica um pouco confusa Se você olhar assim Fica um pouco confusa Não fica muito claro Então, vamos colocar aqui no bloco de notas Tá? Pra gente manjar bem E aí a gente Vai fazendo com base no bloco de notas Ó Então, aqui tá dizendo que o sombra Menos 2 É menor Que o inimigos Hitboxes Y E também Aqui o inimigos Hitboxes Ponto Y É menor Que personagem Ponto Sombra Menos 2 Se a gente separar Isso aqui Em duas informações A gente tem essas duas informações Você percebe aqui Sombra Mais 2 Maior Que hitboxes Hitboxes Maior Que sombra Menos 2 É exatamente o que a gente fez aqui E sobre isso De Maior e menor Uma coisa que eu aprendi na escola E vem me servindo desde sempre Pra saber Mas qual sinal é maior Qual sinal é menor Pra quem que tem que estar apontando Pra ser menor Então, olha só Essa boquinha aberta aqui Esse Essa coisa aqui Essa boca aberta aqui Ela aponta pro maior E a ponta A parte pontiaguda Assim Ela aponta pro menor Ok? É sempre assim Então, se a gente Fizesse assim Quer dizer que Esse é maior E esse é menor Ok? Olhe por essa Boca aberta A boca aberta Tá sempre pro lado Do maior E a pontinha Tá sempre pro lado do menor Beleza? A ponta assim Ponte aguda, né? Então, aqui Esse é maior que esse E esse É maior que esse E pode também ser Invertido pra Esse Esse outro sinal E Esse Você pode inverter dessa forma, né? É a mesma coisa É a mesma informação Só que invertido Então, vamos lá Vamos pegar Essa Vamos colocar sempre Hitboxes como primeira parte Pra Só por colocar mesmo, tá? Mas, na verdade O que eu tenho que pegar É um personagem, né? O que eu tenho que pegar É um personagem Então, quem tem que estar Em evidência Nas expressões É o personagem Então, eu coloco O personagem aqui Desculpa a aproximação É que a minha lente Tá embaçada E tá difícil de enxergar Ó, deixa o hitbox Ó, o personagem é menor, né? E aqui O personagem é Peraí Eu coloquei menos dois Aqui É mais dois Desculpa, gente Coloca pra cá E o hitboxes Inimigos Hitboxes Aqui Inverte Também É maior Beleza? Então, vou colocar A sombra na frente Pra ele ficar em evidência, tá? Então, vamos lá Com isso aqui Anotadinho Espero que tenha ficado Compreensível essa parte aí Qualquer dúvida Comentário Você já sabe Então, vamos deletar Esse Isbleton Values E agora a gente vai apertar C E coloca Pix, né? Porque a gente tem que colocar Compare Se a gente tem que colocar Pix Porque a gente quer Pegar a instância A gente quer filtrar as instâncias Pix by comparison Do sistema Pega, então, o personagem Em que Personagem.sombra Menos dois A sombra menos dois é o quê? É menor que o hitbox Então, menor Que inimigo Inimigos Hitboxes.y Ok? Lembrando que a sombra Ela é uma variável Que pega o y Do personagem Só que Ele Pega o y Sem estar no ar Certo? Porque quando o cara pula Ele muda o y Só que quando você pula A sombra não muda A sombra então mantém Onde está o chão do personagem E é isso que a gente tem que fazer Porque é Onde está o chão dele Que define A A profundidade Certo? Se você está pulando O cara que está atrás de você Pela profundidade Se ele fizer assim Se a câmera estivesse Angulada Ia parecer que acertou Só que ele tem que estar Na mesma profundidade Que tu para te acertar Entendeu? Então por isso que a gente Usou a sombra Para fazer isso Agora você pode copiar Esse pique aqui Segura ctrl Puxa e solta Sem soltar o ctrl Solta o click Clica aqui duas vezes E troca então Sombra para mais dois E é Maior Beleza? Exatamente isso né? A sombra mais dois É a maior que o hitbox Beleza Então agora A gente resolveu isso aí Vamos testar agora Se deu certo Vamos dar Ligar o controle O teclado aqui O mic no teclado O mic no teclado E a ninja no controle Bora lá Opa Vamos lá ninja Vamos juntinho aqui Olha só Que legal Tu viu? Profundidade diferente Eu não fui acertado Agora a mesma profundidade Os dois levaram dano Exatamente Olha que coisa estranha Se o mic levar dano A ninja não consegue andar E se ele tiver caído Lá também não consegue andar É estranho Mas você talvez já saiba A causa disso né? É porque quando a gente coloca aqui ó Que alguém é acertado O que acontece É que o grupo Impulsa o teclado Gamepad já é desativado E isso acontecer Vai fazer com que O grupo desativado né? Os eventos aqui dentro Não possam ser acionados Para ninguém Porque é como se tudo aqui ó Tivesse desabilitado Então o que a gente tem que fazer Para resolver isso É tirar essa coisa Do desativar o grupo E alterar as coisas Para funcionar Sem desativar né? Só colocar aqui Se essa instância Estiver com essas condições Ela não pode acionar esse evento Mas as outras podem Beleza? Isso aí vai ser bem simples Vamos lá Então quais são os casos Em que a gente Desabilita os grupos né? Vamos inclusive Já retirando essas coisas né? Que a gente já colocou Porque se a gente permitir Que ele ainda desative os grupos Ainda vai bugar né? Então aqui ó Nesse evento grandão Que tá gigante Agora com esses dois piques Ficou maior ainda Né? Porque são expressões enormes É... A gente tem um Desativar o grupo aqui Então já tira Nesse evento aqui Ok? Já tirei Você já viu aí atrás É... Agora tem a... Mais aonde? Vamos ver onde é que mais tem Tem aqui também ó No knockback Quando ele leva knockback Ele desativa o grupo É... Mais aonde? Aqui ele ativa de volta Pode tirar Porque não faz sentido É irrelevante Já que a gente não desativa Não tem porque ativar E é isso aí Então você percebeu que Em eventos de hitstun E eventos de knockback Esse grupo foi desativado E pra então A gente... E por quê? Por que isso acontece? Porque a gente quer Que ele não possa andar E nem atacar E nem pular Quando está em hitstun Ou knockback E pra resolver isso então É só a gente vir aqui Nas nossas ações Nas ataques Transformação Caminhada e pulo E fazer que se ele tiver Com essa... Com essa coisa né De hitstun ou knockback Se ele tiver nesses estados Ele não pode pular Eu realmente desativei o grupo Porque era mais rápido né Só que aconteceu Que deu problema pra isso agora Olha só A coisa vem lá pro futuro Dá problema né Então tem que ser esperto Desde o começo Então aqui ó Quando você apertar C É... Em cada gatilho Que a gente tiver Nesses eventos aqui ó No C-Prest No X-Prest Em cada um desses A gente vai ter que colocar Duas novas condições Que serão as seguintes Aperta C Vendo personagem Compara a variável De instância Estado E vê se é diferente De... HitStun HitStun Beleza E também ó Se é diferente De knockback Ou melhor De dead né Porque no meu caso A animação de dead né O nome da animação é dead A animação que toca Pra... Pro knockback E também pra morte né Quando tá no chão Beleza Então copia Então copia Essas duas condições aqui Dá um ctrl c E agora você cola isso Em cada um Dos eventos Ou melhor Você copia isso E vem E deleta daqui Aqui pra cima Você aperta Você aperta B aqui Vem aqui embaixo Puxa o evento novo Vazio que você criou E cola pra cá E agora pega Todos os gatilhos Só os gatilhos tá Os gatilhos de keyboard Ou gamepad né Porque esse aqui é gatilho E não tem que colocar Só realmente Os acionadores da ação Os eventos que possibilitam O início da ação Você tira Você coloca Como sub-evento Desse aqui Porque se o prestatio É como hitstun Ou dead Que é o knockback Ou morto Ele vai poder Ele não vai poder Acionar esses eventos Que vão iniciar Essa ação Certo? Então agora Eu posso Copiar Esse evento Dá um ctrl c Aqui Dá um ctrl v E tira Essas ações Aqui de baixo E dá um ctrl x Na condição vazia Pra você ter Só isso aqui Só essa coisa Aqui vazia Mesmo Pra gente lá Passar pros próximos Grupos Ok? Então aqui no ataques Você dá um ctrl v Aqui Daqui Você vai lá pra cima Puxa 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 Coloca pra cá E coloca Todos os x E gamepad Prest Pra cá Ok? Como sub-evento Desse aqui Porque daí Só vai poder Acionar O gatilho Se você estiver Se você não estiver Em hitstun Ou morto Ou em knockback Aqui dá um ctrl v De novo Você puxa Lá pra cima E coloca Aqui E agora Todos os eventos Que acionam Minimiza isso aqui Ó Que são todos esses aqui Todos os eventos Do grupo Caminhar Você coloca Dentro do Desse evento aqui E agora O pular Dá um ctrl v E aqui A mesma coisa Você pega Tudo que tiver aqui E coloca Ali dentro E pronto Agora se você Vier pra cá Vamos testar Isso aqui Ó Um personagem aqui O outro aqui Legal Vamos lá Agora Ela tá aqui Bem em cima Bem longe dele Andando Vamos andar bastante Posso andar Bem tranquilamente Sem problemas Realmente ó Eu posso até salvar ele Aqui ó Sai do meu amigo Vamos lá Corre amigo Corre 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 Bicho tá Tá cruel Vamos lá Olha só O cara me ignora Isso já vai ser resolvido Nessa aula Tá gente Vocês viram aí No começo Que a gente vai fazer Uma lógica Pra ele poder Mirar Em alvos diferentes Tá bom Feito isso aí Então Resolvido Agora cara Antes da gente partir Pra isso que eu falei Que a gente vai fazer De mudar o alvo certo A gente tem que fazer Mais uma coisinha Vem aqui no personagem Onde é que tá Aqui no personagem É Pega aqui ó Qualquer personagem Pega a Beth Que ela é melhor Pra esse tipo de coisa Porque olha só O polígono de colisão Dela tá enorme Né Clica aqui e vê ó Tá enorme Então você pega aqui ó E coloca somente Dentro do corpo dela Beleza Assim ó Bem dentro Pode ser até um pouquinho Na frente Assim ó Olha só Deixa bem retinho Né Pra não ter problema Deixa o mesmo X em cada um E agora ó Clica o direito Apply to all animations Ok E agora Todas as animações Elas vão ter Um polígono Baseado né Nessa coisa aí Lembrando que isso aqui Esse polígono Não é o hitbox do ataque Isso aqui é o hurtbox Esse polígono define É Onde você leva o dano Né Se o golpe do inimigo Se o hitbox do inimigo Colidir com essa caixa aqui Você que leva dano Certo Não é isso aqui Colidir com o inimigo Então Ele ficou bem pequenininho Em alguns casos Ficou bem menor Então pode ser que dê problema Em alguns ataques Mas se der problema A gente ajusta novamente Né É porque tava acontecendo De você por exemplo Tá assim ó O inimigo tá aqui Socando um cara aqui Aí a Betty chega aqui Encosta no inimigo E como o polígono É tão grande Acontece que O polígono dela Passa pelo corpo dele E vem até aqui O polígono de colisão E o soco Que tá indo pra direita Acerta ela Que tá atrás dele Por causa do polígono gigante Então A gente faz isso aí Pra resolver isso E se der problema A gente muda de novo Tá bom Vamos lá agora então Pro alvo Pro alvo Que inimigo vai escolher Isso vai ser muito interessante E isso aí Vai requerer Uma criatividade De vocês também Tá Porque eu vou fazer aqui A maneira mais simples De definir um alvo Mas Chega agora Na parte do design Da IA de vocês Também É pensar Em que momento Que a IA Vai mudar de alvo Qual vai ser o jogador Que ela vai escolher Como alvo Sabe E aí você depois Programar isso aí Eu vou fazer a forma Mais simples Que é a seguinte É Vamos supor né Esse inimigo aqui ó No caso Tem o primeiro jogador aqui E o segundo aqui O segundo jogador Ele tá mais próximo Do inimigo Então ele vai ser acionado Como primeiro alvo Mas se o primeiro jogador Vier até o inimigo E der um soco nele Esse inimigo vai trocar o alvo Pro jogador 1 Ok Vai ser só isso Ele vai pegar o alvo Baseado em quem tá mais próximo E ele só vai trocar de alvo Se ele for socado Pelo jogador Em questão Que não é o alvo dele Porque se já for o alvo Ele não vai trocar Mas também não faz diferença Também Entendeu É uma coisa que você vai ter que Fazer um design também Você vai ter que analisar O design do seu jogo Porque é uma coisa que importa Ah se se aproximar demais Troca de alvo Ou se se aproximar demais Tem chance de trocar de alvo Ou ele aleatoriamente troca de alvo Você vai ver Você vai pensar nisso Vai ser criativo Vai decidir o que você quiser Eu vou fazer a forma mais simples Ajudar na criação da variável E dos sistemas Pra você ver como é que funciona E aí você planeja E faz como achar melhor Tá bom Vamos lá então Nosso inimigos Aqui na Na família Vem aqui nas variáveis Da família Inimigos E adiciona uma nova Chamada alvo Que vai ser um número Ok Vai ser um número Porque ele vai guardar Nesse número aí A IID Do inimigo A IID É a identificação Da instância Então o jogador 1 É IID 0 Porque ele foi o primeiro Objeto a ser criado O jogador 2 É a IID 1 É 1 a menos Porque ele começa do 0 Certo Então vai ser assim 0, 1, 2 e 3 Pro jogador 1, 2, 3 e 4 E ele vai guardar então O inimigo Nessa variável Alvo Qual é o jogador Qual é o jogador Que ele está mirando Então com isso Ele vai saber Pra quem ele tem que andar Até né Em quem ele vai correr atrás De quem Em quem ele vai atacar É isso que ele vai fazer Legal Então aqui vai ser Menos 1 Inicial Tá Porque se a gente Colocar o inicial Como 0 Ele já ia começar Tendo o alvo Como o jogador 1 Que não é o caso Tem que começar Como ninguém Então ninguém É instância Menos 1 Então você coloca Menos 1 Pra começar Então pra fazer ele Definir um alvo É muito simples Só a gente vir pro Enimigos aqui Vem pro evento Da IA Onde é que tá O evento da IA Tá aqui ó O evento da IA Beleza A gente vai ter que alterar Muita coisa aqui Muita coisa Mas a gente Só deixando no ar Isso aí Daqui a pouco A gente vai Fazendo as alterações E aperta S Aqui E compara o seguinte Inimigos Compara a variável De instância Alvo Se é igual A menos 1 Ok Então se o alvo Do inimigo For igual a menos 1 Você aperta C E vem aqui no Sistema Não Personagem Escreve Near Que vai aparecer Esse evento aqui De peak nearest O importante do peak Que você vale a pena notar É que alguns peaks Não estão no system Eles estão No objeto Então se você vier Em cada objeto Escrever peak Você vai encontrar Algumas opções de peak Também Pra pegar uma instância certa Pegar que tá mais em cima Ou mais embaixo Pegar mais próxima Ou mais longe De algum objeto Ou posição Já usei muito isso É muito interessante Pegar por UID Pela identificação única Do objeto Ou também pegar O que tem a maior Ou menor Variável de instância Então Você pode ter peaks No sistema E também tem Outras opções De peak Além do Peak by comparison Só que se bem que O peak by comparison Você pode fazer Utilizar pra fazer As outras também Sabe Muitas outras também Só que Tem outras opções Também Além do by comparison E aqui em cada objeto Também tem Peaks diferentes Que são muito Poderosos também Ok Então vem aqui no Peak nearest Ok Pegar o mais próximo Near é próximo Further é longe Está distante E pegar o mais próximo Então Do inimigos Ponto x E inimigos Ponto y De que inimigo Do inimigo Em que o alvo É igual a menos 1 Então ele vai pegar Um personagem somente Ele vai pegar Somente um Porque se você pega O mais próximo Você pega somente um Não tem como ter Dois Que são os mais próximos Certo? É impossível ter dois Objetos com a mesma Posição x Porque eles andam Com velocidade Então ele vai aumentando 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 Até com números Com vírgula Então sempre vai ter um Pode ter dois Com a posição x 80 Só que vai ser 80.0.01 E vai ser maior Do que o outro Sabe? Porque a vírgula Conta nisso também Então nearest Ele pega somente Uma instância Porque ele pega O mais próximo O que está mais próximo Somente um Então esse que ele pegou Que está mais próximo Vai colocar aqui Uma ação Em que esse Inimigos Esse inimigos em questão Vai setar o valor Do seu alvo Para Personagem.iid Ele vai pegar A instância A identificação Da instância dele No caso aqui Se esse aqui For jogador 0 O jogador 1 No caso Vai colocar 0 No alvo Se for o jogador 2 Vai colocar 1 No alvo Então aqui Ele vai definir O seu primeiro alvo Que é o jogador Que está mais próximo dele Beleza? Legal Então aqui Feito isso aí Tranquilo Essa vai ser a primeira forma De você definir um alvo A outra forma Vem aqui em cima Aqui no evento De colisão Com o hitbox Então aqui Você Opa Deixa eu ver aqui Para baixo de novo No evento que a gente Acabou de criar E copia Essa ação E agora Você sobe Aqui um pouquinho E aqui Nesse espaço Que compara A sombra Certinha Você dá um Ctrl V E aqui Novamente Nessa parte Que compara A sombra Também Você dá Outro Ctrl V Simples assim Ele vai definir O inimigo Que socou ele Como o novo alvo Muito fácil Só que Como eu disse E repito Novamente Você precisa Analisar No design Do seu jogo Qual é a melhor forma De fazer o inimigo Escolher o alvo Né Isso aqui Pode ser Muito simplório De só definir Quem soca o inimigo Pode ser muito burro Da parte dele Se você quer que Fica mais inteligente Você analisa E vê qual é a melhor parte Qual é a melhor hora De colocar Um novo alvo Tá bom Você que sabe Você que vai definir No seu jogo Né Tudo aqui É muito amplo Que você pode alterar Da sua forma E eu Eu encorajo vocês A fazer isso Bastante Ok Eu vejo Que tem muita gente Que tá fazendo Build em up Do seu próprio jeito Isso é muito legal E inclusive Se você tiver um projeto De build em up Com esse curso Eu quero ver Me manda por favor Que eu quero ver Como o jogo tá ficando Tá Beleza Pode colocar nos comentários Beleza Feito isso aí Então O que falta A gente fazer agora A gente tem que alterar Cada sistema Que temos aqui No nosso inimigo Pra fazer ele Se mover Ao personagem Que foi pego Em alguns casos Vai ser muito simples Como aqui no olhar Nesse primeiro evento Que é o evento Que faz o inimigo Olhar pro personagem Já noto o seguinte Sempre que a gente Referenciar O personagem De alguma forma Aqui Que a gente referencia A posição de um personagem X Sombra Aqui novamente Aqui novamente Em todo evento Que a gente referencia Um personagem Que é praticamente todo evento Excluindo esses aqui de baixo A gente vai ter que Dizer Qual é o personagem Especificar O personagem Que você tem que Fazer essa ação Que você tem que Comparar essa condição É o seu alvo Beleza Aqui então Vamos fazer isso Aperta B Copia aqui pra cima Copia não Puxa ele pra cima Coloca esse evento Que já tá aqui Como sub-evento E aperta C Pra colocar uma nova condição Aqui você vai pegar então Um personagem Beleza Vem no sistema Coloca então Um pick Ant Instance Olha só Um pick diferente Do by comparison Só que poderia ser feito Com by comparison Também Você vai pegar Uma instância Específica De algum objeto Então clica aqui Qual é o objeto? É o personagem A gente tem que pegar Um personagem Especificar né Isolar um personagem Nesse evento aqui Que instância Que vai ser? Vai ser o Inimigos Ponto alvo Certo? Então Como esse evento aqui Toca uma vez Pra cada inimigo O inimigo que tem o alvo Jogador 1 Vai olhar pro jogador 1 E o inimigo que tem o alvo Jogador 2 Vai olhar pro jogador 2 E pro 3 E pro 4 E assim vai Beleza? É isso aí Então Simples assim Fechou Só que agora Cara Uma coisa muito importante Sobre isso É que A gente vai ter que Transformar todos os eventos Que a gente tem aqui embaixo Em for each Porque Quando a gente coloca isso aqui De pegar o inimigo Que está olhando pro personagem Que inimigo que a gente tem que pegar Entre quais inimigos Que a gente tem que pegar Tem que fazer Pra cada um dos inimigos Eu me confundi na explicação Deixa eu explicar melhor aqui O que a gente tem que fazer agora né A gente tem que Incorporar Esse evento aqui Deixa eu dar um Ctrl C E Ctrl V Aqui Essa condição aqui do Pegar O personagem Com a instância Inimigo alvo A gente tem que ter isso Aqui no nosso Em cada evento Certo Porque a gente tem que pegar A instância inimigo alvo Só que olha que situação Cara Olha que situação Esse personagem aqui Esse pick Ele referencia A um inimigo Da mesma forma Que esse pick De inimigo Referencia A um personagem Então Qual que eu coloco primeiro Sabe Porque eu preciso saber Porque nesse caso aqui Eu tenho Eu já tenho Que ter um inimigo Pego Pra saber De que inimigo Eu tô falando E nesse caso aqui Eu já tenho Que ter um personagem Pego Pra saber De que personagem Eu tô falando Nesse pick Aqui Entendeu Aí a A coisa Que buga a mente Você conseguiu entender Porque esse evento Aqui ele necessita De uma coisa Anterior E esse aqui também Então qual que eu coloco Primeiro né Eu digo pra você O que eu coloco primeiro Eu coloco primeiro Um for each Ok Porque isso diz Porque esse for each Aqui ó Vai resolver A questão Desse evento aqui Dessa Dessa condição Que é Qual inimigo Que eu comparo Já tá dizendo O for each Já diz O for each Diz Você compara Uma vez Pra cada inimigo Então Já já Resolveu essa dúvida aí Já sabemos Que inimigo é esse E agora Que a gente sabe Que inimigo é esse Esse evento aqui Já pode ser acionado Tranquilamente E agora A gente já tem também Um personagem pego Sendo que E sendo assim né Essa condição aqui De pegar o inimigo Com base no personagem Vai funcionar Porque a gente já pegou Um personagem Legal Só que sem o for each Ele ia pegar De qual inimigo De todos E ele ia se confundir muito Sabe Ele não ia pegar direito Porque Como é que você pega A instância de todos os inimigos Né É uma coisa confusa Ele vai pegar de um aleatório Né Ele vai rodar Pra todo mundo E ficar no final Com uma aleatória Então o for each Vai dizer ó Você faz esse pick Uma vez Pra cada inimigo Né No caso Esse evento aqui Roda Uma vez pro inimigo Um Depois pro dois Depois pro três Então esse pick aqui Vai ter Em um caso O inimigo um Acionou o evento Depois inimigo dois Acionou o evento E assim Muito repetidamente O for each Ele é bem pesado Pro jogo Tá Então se você tiver Um jogo grande Pesado É Se você Acabar usando muito For each Vai ficar pesando Mas como isso aqui É de desktop E É um jogo Que tem gráfico simples Não tem muita coisa É O for each Não pede pra criar Um milhão de objetos É uma coisa Que é aceitável Mas em alguns casos Pode ser necessário Fazer outra coisa Mas aqui Tá super tranquilo Vale a pena você testar E ver qual é melhor É Se tem uma outra Forma menos pesada De fazer Se tiver pesando No caso aqui Não tá pesando muito Então ó Nesse caso aqui A gente usa o for each Entendido por quê? Se não entendeu Comentários Beleza? É Isso resolve então Essa questão Do que que a gente De qual que coloca antes Se coloca então O personagem antes Porque se eu colocar Isso aqui depois Olha só Aqui ele tá querendo pegar Um inimigo baseado Em personagem Mas que personagem é esse? Nenhum personagem Foi pego ainda Só que se eu colocar Isso aqui antes Um inimigo já foi pego Então eu posso Rodar esse evento aqui Pra pegar o personagem E depois Tranquilamente Rodar esse aqui Pra pegar Um inimigo Pra isolar Um inimigo Com base No personagem pego Anteriormente Que é o alvo Desse inimigo Legal? Então gente Sobre isso Uma coisa que vocês Podem não saber É que realmente Os eventos As condições Elas rodam em ordem Então primeiro Ele vai analisar O de cima E depois o de baixo Então a ordem importa Tá bom? A ordem das condições Importa Em alguns casos Em alguns não importa Se você compara Essa coisa primeiro Ou essa coisa depois Mas especialmente Em PIX Especialmente em PIX Fique muito atento A ordem Beleza? E olha só que legal Olha só que situação Interessante A gente nessa aula Aqui ainda Fez algumas coisas Em que a gente Trocou Compare Ou S-B-T-W-N Por PIX Certo? A gente fez isso ali Aqui embaixo A gente trocou aqui Por PIX Que aqui é da S-B-T-W-N-V-I-U-S E aqui a gente trocou Um Compare Por PIX Também Porque nesse caso Era o que a gente tinha que fazer Mas olha só que interessante Nesse evento aqui A gente vai ter que trocar O PIX Por um Compare E a gente já vai ver Por que Tá bom? Vamos pegar aqui primeiro Esse evento aqui Ele vai ter ForEase de novo Porque aqui Novamente A gente vai ter que pegar A instância Do personagem certa Porque nesse evento aqui Se eu não tiver Um personagem pego Eu não vou saber Qual alcance comparar Qual sombra comparar Eu tenho que saber Qual personagem que eu tô Em ativação no momento E nesse evento aqui Pra eu saber Que inimigo comparar Se é alvo Se esse personagem é alvo Eu tenho que ter um ForEach Então coloca pra cá O ForEach Nesse evento aqui Você pode Maximizar Pegar esses dois E colocar pra fora E deletar esse evento vazio Então o ForEach Agora ficou aqui Em vez de como sub-evento Tá bom? E olha só Nesse caso aqui Eu não preciso pegar Então nesse evento aqui Que a gente pega o inimigo A gente tem uma coisa Um pouco irrelevante aí Por que irrelevante? Porque Opa É nesse aqui também Eu já vou falar sobre isso Mas é nesse aqui Que a gente tá trabalhando agora É irrelevante Porque o ForEach Ele já toca O evento Uma vez Pra cada instância Então a cada vez Que esse evento For acionado Só vai ter Uma instância De inimigo Pega Só uma Não vai ter Por que filtrar Mais Com o PIC Pra gente ter Somente uma instância Entre todas as Uma que a gente tem Isso não faz sentido A gente já tem Só uma Não tem por que Filtrar ainda mais Não tem como filtrar Não tem como pegar Meia instância Certo? Porque o ForEach É isso que ele faz Ele roda o evento Uma vez Pra cada instância Então toda vez Que esse evento For acionado Só vai ter Um inimigo Pego Um inimigos Pego Da família Da família inimigos Então o PIC Se torna irrelevante Porque o PIC É por exemplo Se a gente tem Mais de uma instância Entre todas essas Que eu tenho Eu quero pegar Somente uma Ou algumas Nesse caso Tem só uma Não tem por que Eu pegar Algumas Ou uma Entre uma Só tem uma Então o PIC Aqui é irrelevante E eu tenho que trocar Esse PIC Aqui por um COMPARE Porque eu quero Comparar Nessa instância Que já foi pega Dos inimigos Se a distância É certa Entendeu? Então nessa aula Você pode ver Bem na prática O PIC E o COMPARE Pra ver a diferença Dos dois Isso está sendo Muito importante Então lembre-se disso Comece a pensar Mais logicamente Nos seus sistemas Comece a pensar Nesse caso aqui Quais instâncias Foram pegas Quais eu quero pegar Por que está bugando Por que eu estou pegando Essa em vez dessa Comece a analisar isso Certo? É muito importante isso Então pega Essa distância aqui Dá um CTRL C Volta E coloca COMPARE Esse valor aqui Se é Maior Que inimigos Ponto alcance Ai meu Deus Inimigos com I maiúsculo Que horror Done E agora Olha só Pronto Não tem que ter PIC Já entendeu por que Porque só tem uma instância Não tem porque pegar Entre uma instância Você vai comparar A distância Nessa instância Que já foi pega O Compare to Values Não pega instâncias Mas não tem problema Porque em alguns casos Você realmente não precisa Pegar a instância É só você saber Se a instância Que foi pega Respeita Alguma condição Beleza? E então posso dar Fechou É isso aí Agora eu vou transformar Esse PIC aqui Também em um Compare Porque nesse caso Aqui não tem que ter PIC É só realmente Ter o Compare Eu falei anteriormente Que você tem que pegar A instância tal Mas não tem que pegar Nenhuma instância Só saber realmente Se a instância Que já foi pega Respeita essa condição Sobre esse personagem Tá bom? Quem tem que ser pego Aqui é o personagem Somente Back Opa Eu não copiei A coisa aqui Aqui Se é menor Que 140 Que é o alcance máximo Que eu coloquei Que é o alcance Que tem pra ele Ser ativado E começar a andar Né? Esse que eu coloquei Tá, peraí Esse aqui é o alcance Do inimigo? Deixa eu entender Que eu acho Que tem alguma coisa Errada aqui Cadê o alcance? Ah não, não O alcance é outra coisa A variável alcance É pra saber O alcance do ataque Né? O alcance do ataque dele Faz mais sentido Beleza Entenderam isso aí? Espero que tenham entendido Qualquer coisa Comentários, tá? Já falei isso Várias vezes nesse vídeo Porque realmente É importante você Falar as suas dúvidas Porque eu respondo Ok? E mais importante Se você tá gostando Da aula Eu também quero saber Tá? Porque se eu tiver Fazendo uma coisa Que estiver chata Que tiver algo Que possa mudar Eu quero saber Porque eu quero Fazer uma coisa boa Tá bom? Então tudo que você Tiver na sua cabeça De opinião De dúvida Comenta Tá? Use os comentários Ali embaixo E legal Agora com isso aqui Fechou 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 Então pega nessa Certa Tranquilo Beleza Agora então Deixa eu copiar Novamente Isso aqui E isso aqui Copia pra cá Coloca pra cá Puxa Puxa aqui pra cima Porque uma coisa Que tá se repetindo Em todas as ações Aqui Em todos os eventos Aqui Quer dizer Essas duas coisas Aqui O for each Que tá sendo Obrigatório Por causa do pick Porque eu já tenho Que ter um inimigo Pego Antes de comparar O pick do personagem E pra fazer isso Eu pego com o for each Legal? Pra pegar somente um Entre todos eles E repetir uma vez Pra cada um E transformar então Esse pick aqui Em um compare Compara se é menor Ou igual A inimigos Ponto alcance Legal Só que tem um problema Agora Um problema importante Temos aqui Um gatilho Dentro do for each E Gatilho E loop Não funciona bem Porque o que o loop faz? O loop faz As coisas repetirem Várias vezes Certo? Repete tantas vezes Repete uma vez Pra cada personagem Repete Enquanto tal coisa Está acontecendo O loop Ele faz isso Ele faz você repetir Uma coisa várias vezes Só que como é que você Repete um gatilho Várias vezes? Porque É uma coisa contraditória Um tá dizendo Pra você repetir Várias vezes E o gatilho Tá dizendo Faz uma vez só Quando isso acontecer Aí não bate Não bate Não tem como Tipo Repete várias vezes Isso aqui Quando acontecer Só uma vez Quer dizer Repete isso aqui Mas O gatilho Quer que você faça Uma vez Não faz sentido Por isso Se você colocar Um gatilho Embaixo de um For each Ele vai bugar Beleza? Ou como Condição aqui Ou dá pra colocar Em cima Porque assim Se você acionar Isso Inicia um loop Isso pode acontecer Só que colocar O gatilho Como sub-evento De um loop Aí não dá Pra resolver isso É muito fácil Sabe por quê? Porque esse evento Aqui nem precisava Estar aqui dentro Ele pode ir pra fora Mesmo Ele não precisa Ser sub-evento desse Ele pode ser acionado De qualquer forma É por quê? Por que eu coloquei Como sub-evento? Porque a ideia é a seguinte Se uma animação Acabar Aqui dentro Eu tenho certeza Que é uma animação De ataque Só que não tem Nenhuma outra animação Do inimigo Que acaba Porque o walk É em loop O walk Ele fica em loop Então As únicas animações Que podem acabar Do inimigo É de ataque Então não tem Porque tá aqui dentro Não faz sentido Agora Se você tiver É Animações Por exemplo De idle Em que ele fica Tocando E tocando E tocando É Você pode ter um problema Nessa parte Porque Você pode ter Que querer colocar Então Que a animação Começa com um ataque Comparando o texto dela Pode ser assim também Inclusive Nós temos uma animação Assim Que é a animação de idle Que ela não é em loop Certo? Ela acaba Pode ter um frame só Mas ela toca E acaba Toca e acaba Ela toca e acaba Então Isso aí É um bug Vai acontecer um bug Não vai Porque Ele só tá dizendo o seguinte Se o combo for maior que tal Certo o combo pra nada Então Isso aí só vai fazer Ficar acionando direto Pra ele resetar o combo Ou melhor Só uma vez né Porque a animação de idle Toca uma vez E depois E depois para Porque não é loop Entendeu? Então nesse caso aqui Não tem problema Mas se você vier A ter problemas com isso É só colocar Uma comparação De que o texto Tem que ser Começar com ataque Pra ele poder Realmente fazer Essas ações aqui Beleza? É legal Se é esperto Você vai conseguir fazer Agora Isso aqui Eu não vou fazer Porque não é o caso De precisar aqui né Então aqui ó Já tem um for each Então como já tem um for each Eu não preciso de mais for each Eu posso tirar isso aqui pra cá E posso também tirar o for each daqui Beleza? Então realmente é só isso né Como eu já tenho um for each Aqui eu não tenho Porque ter mais for each Aqui dentro Né Ia ser irrelevante Então agora gente A última alteração Que temos que fazer É aqui nessa parte aqui Porque eu percebi um bug tá Que se você se transformar Por exemplo aqui ó Transformou aqui Esse inimigo que tá aqui Longe de você ó Esses aqui tão bem longe Eles vão começar a fugir de você Mesmo não estando na tela Ok? Então é só apertar C aqui E coloca inimigos On screen Coloca em cima Ok? Porque o inimigo Só vai É começar a acionar Esse evento de fugir Se tiver na tela Tá? Então o que tiver longe Não importa Beleza? E olha só uma coisa importante Sobre isso também É que esse for each aqui Ele vai fazer um for each inimigos É pra cada inimigo Dos que foram pegos Ok? Então esse for each aqui Ele não vai rodar pra todas as instâncias Que estão na tela Quer dizer Pra todas as instâncias Que estão no layout Ele vai rodar somente Pra cada uma das instâncias Que está na tela Porque antes veio Essa condição aqui Que já filtrou né Já eliminou alguns inimigos E já deixou aqui Só esse grupinho Dos que estão na tela E o resto não tá na tela Foi jogado fora Então nesse for each Ele só vai fazer Esse círculo aqui Eu tô fazendo um jutsu aqui né Esse círculo aqui O que tá lá longe O que não foi pego Nessa condição primeira aqui Não vai repetir Não vai acionar no for each Entendeu? Ele só vai O for each só funciona Com os que já foram pegos Então se você colocasse assim ó Ele ia repetir pra todo mundo Mesmo que depois Você compare Que tá na tela ou não Então assim É bom porque você Elimina alguns inimigos Do for each E faz um evento Que requer menos processamento Legal? É beleza Então aqui Show de bola É isso Cara É isso Legal? Deixa eu conferir Se eu tô aqui O alvo do personagem E D do evento Ah tá Beleza Já fiz Tem aqui minha colinha Ninguém sobrevive Ser uma colinha Eu tenho que ver Às vezes eu pauso Pra olhar Porque é muita coisa Eu tenho que relembrar Eu não sou uma farsa Tá gente Só porque realmente Ninguém consegue Ninguém consegue decorar tudo E tá legal Agora então Vamos testar isso aí Vamos ver se Realmente ele escolhe um alvo Se o jogador 2 Tá podendo ser Atacado Isso é muito importante Então tá Vamos lá Vamos ver o que a gente fez Na aula de hoje Deixa eu pegar aqui O personagem 1 Vai ser o Mike Com o teclado E o 2 vai ser A Betty Com o Gamepad Olha só Agora você vai perceber Que a Betty É quem está sendo mirada Olha só Que épico O personagem 2 Pode ser atacado agora Ele pode ser atacado mesmo Legal né E agora O Mike pode vir aqui Salvar ela E agora o Mike É o alvo Do inimigo Olha que legal E da mesma forma Eu posso Destruir ele Aí eu levanto Agora é minha vez Que massa Já tá ficando Com ar de cooperativa De verdade Não é uma bomba Apesar dos bugs Ainda não é uma coisa Totalmente bugada Olha só Agora temos vários inimigos Aqui Vários alvos Alguns estão na Betty Alguns estão no Mike A lógica que a gente fez Para isso foi muito simples Você pode mudar Melhorar É claro Só que uma outra coisa Importante sobre isso Também É que a gente resolveu Os bugs de Hitstand Knockback Então tu vê Que o Mike Tá ali levando Knockback Hitstand E eu tô aqui de boa A Betty Tá aqui tranquilona Não importa Que o Mike Tá ali sofrendo A Betty Não leva Hitstand também Que é uma coisa Que pode bugar Os dois levam Hitstand Os dois levam Knockback E tal Só que nesse caso Não buga Realmente é uma Para cada instância Então tá perfeito Isso aí O combate Nosso jogo Tá pronto Bora pra frente Então Bom gente Ainda tem bugs Olha só Os dois morreram Ao mesmo tempo Porque a barra de vida É a mesma Tá Ela ainda Abaixa a mesma vida Por mais que cada um Tenha sua variável de instância O dano Ele faz a vida Abaixar para os dois Para todo mundo Porque a gente não fez ainda A coisa disso aí Então falta fazer O A profundidade Tá complicado Fazer a profundidade Tá complicado Já testei algumas vezes Sempre falta alguma coisa É incrível Sempre falta alguma coisa Sempre buga alguma coisinha E eu quero deixar o negócio Redondinho Perfeito Então se alguém tiver Alguma sugestão Que você testou E viu que deu certo Me manda por favor Ou algum norte Alguma ideia Para eu tentar adaptar E fazer aqui também Mas uma coisa Que você pode ter certeza É que a gente vai conseguir Não é uma opção A gente não ter A profundidade do nosso jogo Tá Vai ter Isso é certeza E também As barras de vida Falta fazer barra de vida Para cada um dos jogadores E também Uma vida Individual E também fazer Para você poder Eu vou ver se eu vou fazer isso ainda Mas fazer Para o jogador Poder entrar no meio do jogo Eu acho que eu vou fazer isso Não tenho certeza ainda Mas vamos ver Tá bom Vamos ver Eu não vou falar Que eu vou fazer Porque eu posso me arrepender Sabe Porque já tem bastante coisa E eu posso deixar Algumas coisas Para vocês fazerem também Eu não tenho que mostrar Como se faz tudo É legal Então é isso aí gente Muito obrigado por assistir até aqui Deixem seus comentários embaixo Por favor Que mais importante que like É comentário Eu estou aqui falando com seres humanos Eu estou falando com pessoas Eu quero saber o que vocês pensam do vídeo Das dúvidas de vocês Como é que estão as coisas aí Então é isso aí Eu quero saber como é que estão As dúvidas de vocês Os comentários As opiniões Deixa um like também Que também é importante Muito obrigado por assistir E até a próxima aula Falou E até a próxima aula E até a próxima aula